Olá, pessoal! Gente, eu tô com a paciente aqui, ó. Essa unha é a unha do vídeo... Transformação Inacreditável. Recuperação Inacreditável. Olha aí. É uma recuperação inacreditável mesmo, porque ela não tinha unha nesse dedo, gente. Eu vou colocar o link aqui embaixo, mas daqui a pouco eu vou repostar esse vídeo nesse mesmo vídeo aqui no final, tá? A princípio, vamos fazer uma limpeza aqui, porque a unha dela tá crescida, e aí ela mora longe de mim, e ela deu uma cortadinha aqui, consciente do que tava fazendo, porque é muito justo aqui, ó. Depois vocês vão ver no vídeo como é que era o dedo dela. A unha, né? Não existia, né? Não existia. Era uma coisa, assim, estranha. Depois a gente teve que fazer peeling também. Agora a unha dela tá crescida, só que agora ela tá muito pra dentro aqui. Essa daqui a gente não pôde continuar com órtese, porque ela quebrava, né? Porque é muito curvada. Pode ver, ela tá até meio quebradinha na ponta, ó. Ela é muito quebrada. Muito. Mas depois do peeling, nunca mais deu aquela quantidade de pele, né? Não. E faz mais de um ano. Um ano e meio do peeling. Imagina. Aí dói. Ali tem a pomba, tá bem. Essa eu não mexi, tá, Nath? Esse canto eu não mexi. Uhum. Ela veio crescendo. Ela veio crescendo. Conforme... E pegou na pele. Uhum. E tá bem dolorido aí. Nossa, só na hora que tu veio. Só na hora. Aqui tu fez a cantoplastia, né? Uhum. Olha aqui a linha do corte da cantoplastia. Dá pra ver direitinho. Que daqui pra cá ela é numa parede, né? Uhum. De tão reta pra baixo. 10 e 90 graus. Mas ela tá vindo, olha aqui, ó. Se a gente colocar uma órtese ali, ela vai vir. Aqui que ela ainda é daquela parte antiga, né? Sim. Ela tem essa valeta aqui pra dentro. É que tu te lembra que o leito dela aí é bem no início. Claro. Se fuçar, destrói o leito e ela não vem. Aí eu não fucei mais. Olha aqui como ela tá vindo bonita. Só que não pode mexer muito ali naquele canto. Tudo é questão de tempo. Mas ela vai vir mais larga. Ela vai vir mais larga. Aqui é porque ela ainda era... Aqui embaixo, né? Ela veio toda errada, lembra? Aqui embaixo. 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 Como é que você está indo? Que era onde estava ficando, né? Uhum. Vamos limpar esse lado aqui agora? Uhum. Esse lado ele é meio, a unha não é perfeita. Uhum. Aí ele vai se quebrando. Uhum. Esse lado aqui não foi feito contoplastia? Só no outro, não? Não, foi feito nesse lado. Nos dois? Nos dois. Nos dois lados. Foi uma contoplastia muito agressiva, ele teve que tirar metade da unha fora. Meu Deus do céu. Tu tava com granuloma? Tava com granuloma, tava com uma senhora infecção. Eu só fui fãs uns... Eu só fui fãs uns 15... 15 anos atrás. Você era adolescente? É, eu tava ali, tinha uns 18, 19 anos, eu acho. Os reflexos até hoje ali, ó. Sim. Não, essa unha, ele tirou metade da unha dele e falou que eu não ia conseguir desencravar em casa porque tava muito fundo. Que eu só fui empurrando pra dentro, a unha encravada. Aí, ele tirou metade da unha e a outra metade caiu. Sim, pelo trauma ela caiu. Mas foi um pipi na recuperação? Eu não acredito. Eu tive que tomar remédio, antibiótico, eu tinha que tomar uma cólica. E foi meses assim, daí ela caiu, acho que levou um ano pra ela voltar de novo a ser o que era. Essee aica da unha, mesmo assim, daí ela caiu. E aí, o negócio se torna? Uma coisaVIatória quer dizer que não é algo, já está muito Amém. Dá, hein? Não. E assim dói? Não, não, não. Talvez a gente consiga botar metálica. Eu vou mostrar pra vocês essa unha pra direita. Não, olha que inacreditável. Inacreditável mesmo. Vou baixar lá, vou tirar uma foto do vídeo do teu dedo. Vou botar aqui do lado desse dedo aqui. Um ano e meio depois. Gente, um ano e meio depois. Olha que lindo. Essa paciente tá uma vontade de parabéns. Nossa, é inacreditável. Meu sonho é colocar metálica no pé esquerdo. Eu vou tentar colocar e já volto aqui. Inacreditavelmente consegui colocar a órtese. Meu Deus, eu tô muito feliz. Vou botar a foto aqui, né? Do primeiro procedimento. Gente, um ano e meio. Um ano e meio depois. Ela ainda não tá completa, tá? Porque aqui era o nosso maior problema. Eu não tinha conseguido colocar a órtese nessa unha. Eu coloquei. Daí deu uma trincada. E eu disse pra ela, vamos deixar sem. Vamos deixar essa unha crescer. E cresceu. E ela veio aqui. E hoje a gente conseguiu colocar. Então, assim, ó. É a não desistência. Né? É não desistir. Eu disse pra ela, que bom tu não desistiu. Ela segue se segurando pra não mexer. Mas, depois do peeling que a gente fez, não cresce mais tanta pele. Então, já é melhor, né? Porque o grande problema dela era o excesso da pele. Que irritava. Tem mais espaço pra unha se ajustar. Se ajeitar, né? Antes não tinha. Então, gente. Nossa, eu tô mega ultra feliz. E tô aqui compartilhando com vocês o resultado. E ainda durante o tratamento. Porque ela ainda vai vir pra gente fazer as manutenções da órtese. Mas eu tô aqui compartilhando a minha felicidade. Eu acredito que é da paciente também, né? Que deve ser um alívio muito grande pra ela. E valeu, pessoal, por ficarem até aqui. Assistir aí esse resultado. Que pra vocês verem que a podologia e a insistência aí do profissional e do paciente. A gente consegue um resultado como esse. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Principalmente se tu é novo por aqui. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E até a próxima. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, hoje eu tô com uma paciente aqui. Um caso bem específico, ó. É mais por trauma do que qualquer outra coisa, gente. Claro que a unha dela é encurvada pra dentro, tá? E pode ter sido esse a causa, né? De tantos cortes incorretos, né? Só que ela é a primeira vez que procura um tratamento mesmo, tá? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque aqui ela fez cantoplastia já há muito tempo, né? Então, provavelmente é traumatizado aqui, enfim, né? Vamos acompanhar por um período o crescimento dessa unha. Porque o ideal é a gente deixar ela crescer aqui. Porque, ó, o que que acontece? Essa parte aqui cria muita pele pela falta da unha, né? Então, nosso organismo, ele reage sempre a favor daquilo que ele acha que é o correto, né? Que tem que ter alguma coisa. Tem que ter a tua unha, né? Como não tem, ele produz o quê? Produz queratina, né? Por isso que quando a tua unha cresce e bate aqui, ó, tu sente incômodo, tu vai lá e corta a unha. Porque já existe alguma coisa aqui, né? Que é essa queratina. Daí a tua unha cresce e bate ali, tu não aguenta, né? Não. É. E aí tu vai lá e corta, né? Sim. E aí o ideal, então, é a gente fazer um peeling aqui pra diminuir essa pele. Porque não adianta. Eu vou tirar aqui e ela tende a voltar de novo, né? Então, a gente... Vamos limpar bem, daí a gente faz esse... Não posso traumatizar, né? Não posso lesionar aqui, senão não dá pra fazer o peeling. Vamos ver, eu acho que vai dar pra limpar sem machucar nada. E daí, quando essa unha crescer aqui, tem que estar liberado, sabe? Daí ela não vai te incomodar crescida. Sim. Foi tu que cortou da última vez aqui a unha. Sim. E aí faz uns dois meses que eu não cortei, que eu não mexi mais. Faz dois meses que tu tem marcado aqui? Tu tá dando um tempo? Sim, desde que eu marquei aqui. É. Que eu marquei aqui, eu não mexi mais. Entendi. Acho que só uma vez que tava doendo, eu só tirei o excesso de pele. Uhum. Tu tira aqui também? Onde eu tô? Sim. Aí faz um tempinho que eu não tiro. Eu tirei só aquele primeiro de cima ali, que eu fui usar uma sapatilha ali e eu não tomei. Aí tu sentiu. Aqui a tua unha tem um vinco, né? E ela vem reto assim pra baixo, né? Uma paredezinha. Tá, isso aqui é que é o grande problema, né? Porque daí ela vem como se fosse uma parede aqui e encosta ali nessa pele. Mas é tranquilo, ela é possível a gente manter ela comprida mesmo com a paredezinha da unha aqui, sabe? Uhum. Só que daí não pode ter a pele, né? Sim. Dói? Não, pode não. Não. Essa unicofose, ela é bem chatinha, porque ela é uma pele, assim, borrachenta, né? E dura, né? É. Aqui que tu disse que é bem pra dentro, né? Uhum. Essa aí que foi a que eu traumatizei mais a última vez. Lá em março, essa infeccionou, ficou bem. Essa aqui ficou com granuloma? Não, essa não chegou a criar granuloma, porque, como eu te falei, eu já passei a pomada desde que deu problema. Mas essa eu senti muita dor. Foi umas duas semanas até cicatrizar. Uhum. E aí ela nunca mais voltou, assim. Uhum. E aí essa unha acabou caindo depois, né? Essa parte aí é nova. Essa, esse comprimento aqui, eu não pretendo cortar, tá? Não, esse aí nem é o comprimento normal dela. Não é? Ah, tá crescendo. Ah, por causa. Não deu só. Não podemos cortar mesmo, por causa da estrutura do teu dedo ali, sabe? Sim, sim. Senão daí ele vai avançar mais ainda pra cima. Essa amarela é do medicamento, provavelmente, que tu usou, né? É, eu usei um dia ou dois aqui por cima. Mancha, né? Sim. Nossa, e como que tu veio, foi o que, em janeiro? Quando, que mês que tu fez aqui, nessa lateral? Março. Março. Março, nossa. Como demora pra crescer a tua unha. Pois é. E agora que tem a partezinha aqui, que aparece lá de baixo da onde tu cortou. Sim. Ó, aqui ó, tá vendo esse amarelo aqui pra dentro? E esse aqui tava lá na raiz, ó, quando eu inflamo, ó. Tá tudo tranquilo? Uhum, tudo bem. Tá tudo bem. Dói? Uhum. Olha, eu até consigo tirar mais a onicofose daqui, mas aí tu não vai aguentar o medicamento do peeling, tá? Uhum. E deixando assim, tu não vai se sentir incomodada, pelo menos a gente vai conseguir fazer o procedimento. Uhum. Tá? Igual dentro de dez dias tu vai retornar pra gente remover. Uhum. E aí vai sair tudo, tudo o resto. Sim. E aí vai. E aí vai. E aí vai. E aí vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar um pouco, vamos desidratar com um pouquinho de água, daí a gente faz o outro dedo e depois a gente volta aqui pra fazer um... Não deu? Tá tranquilo? Tá tudo certo. Ó, essa é do pé esquerdo. A canto-plastia foi nessa, né? Nossa lateral aqui, né? E aqui nunca cresce muito, muita unha nessa lateral. Cresce. Cresce? Cresce. Eu sempre fui cortando a vida inteira. Entendo. Tá tranquilo? Posso continuar? Pode, pode continuar. Tá vendo? É super fundo, né? Uhum. É bom o mestre nos pega, gente. E o senhor, eu gosto? Ah, eu adoro. Essa unha dá pra estar com fundo, não? Não, não, é do medicamento que ela usou. É? Uhum. Parece que tá dividida a unha, né? É, por causa do trauma. Esse trauma foi aqui na raiz, ó. Agora que ela tá crescida, que apareceu esse trauma na unha dela. Não, eu vou passar a broca aqui, ela vai se juntar, que nem aquela outra ali, ó. Uhum. É que ela não caiu, essa daqui, né? Não, essa aí não. Caiu pra outra, essa. Uhum. Aqui também cria bastante unicofose, né? Sim. É isso que tu sente quando a tua unha cresce, né? Sim. Que bate aqui, daí tu não aguenta. Sim. É isso que tu sente. É isso que tu sente. É isso que tu sente. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Amém. 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 É isso aí. Agora vamos botar o medicamento e a gente volta. Então tá aí, gente, o peeling. Eu não vou usar nenhum óleo aqui, tá? Porque a gente precisa da desidratação da pele. Tá aí o pé esquerdo também. Então vamos aguardar a paciente em 10 dias. Daí a gente remove toda essa pele aqui. Agora que sim. Gente, uma semana depois. Ah não, 15 dias, né? Deu quase 15 dias, né? Deu mais de 15 dias. Mais de 15. Olha aí. Essa daqui nós tínhamos colocado a fibra. Caiu ontem, né? Não, essa não tinha fibra. Essa caiu a pele ontem. E olha como abriu só da gente fazer o... A pele caiu ontem. Meu Deus. Às vezes a pele, ela empurra a unha pra baixo, sabe? E é isso que eu quero fazer aqui. Aqui, pra dar espaço, sabe? Pra tua unha crescer. Ela avançou muito, né? Uhum. Na unha, essa aí saiu uma baita de uma pele. E debaixo da unha ela chegava a estar dobrada. Nossa. Pode entrar. Tá bom, Duta. Obrigada. Tchau. Tá tudo tranquilo? Sim, tudo bem. Pode ir. Olha, olha ali. Eu não tava dentro, ó. Meu Deus. Imagina a tua agonia, né? Diz que a gente tinha retirado, né? Diz que tu tinha retirado o excesso. Eu tirei o excesso e a gente colocou o medicamento aqui pra tirar aquilo que ainda tinha, né? Uhum. Que não dava pra forçar, senão ia lesionando. E é tudo isso aqui, ó. Essa aí deve ter mais ainda. Uhum. Muito tempo sem unha aqui, né? É. A pele responde como que tem que ter alguma coisa ali, né? Pô, não tem unha, né? Então, vamos formar queratina aqui pra fechar esse buraco. Que alguma coisa tem que ter aqui, né? Então, nós estamos limpando esse espaço. Ela tá criando pele e eu tô cortando cada vez mais a unha e criando pele. Exatamente. Olha o que tinha dentro. Aqui embaixo ainda tem um pouquinho mais. Olha. Olha, minha unha apareceu de novo. Tá tudo tranquilo? Posso continuar? Pode continuar. Tchau. Você viu que ela cresceu? Uhum. Sim, desafogou, né? Uhum. Vou cortar um pouquinho do comprimento, mas não muito. Tá. Tá doendo aqui? Não. Nada, nada, nada. Nossa, como cresceu, né? Cresceu. Ai, que bom, porque a gente precisa do crescimento. Cresceu. Todas, tudo e todas cresceram. Sim. Essa daqui veio bastante. Não tem... Ficou um espaço aqui entre a unha e a unha. Não, eu fiquei ontem... Eu fiquei acho que uns 5 minutos adivinando a unha, porque você sai do banho. Ai, unha, tudo bem com você? Quantos anos? Nunca tinha sido assim, nunca tinha visto a lateral dela. Que amor, meu Deus. Não, e ela é retinha, bonitinha. Sim, ela é linda. Muito sensível aqui? Não, tá tudo certo. Agora, a gente precisa deixar crescer um pouco mais a tua unha, pra gente poder botar a órtese nela, né? Sim. Cool. 집 sangue sobre... Um... 2 minutos. Quarta Freire falar. Diz no dia... Podar para encerrar... Guimarães... Tira-nos... cálide comerciание... O êmule de gentlemen... Esse amarelinho vai saindo, tá? O importante aqui é a gente conseguir eliminar essas peles todas. O amarelo é o menor também. É. Mas o dia que eu cheguei lá depois da dúvida, a primeira vez em que todo mundo, meu Deus, a tua unha é outra. Sim, já no primeiro dia, né? Já deu um impacto, assim. Vamos no outro dedo. A festa que quer. A fibra tá aqui. A fibra ficou. Que bom, né? E a gente fez um teste pra ver se ela ia... Ela resistiu, que bom, né? Aí também, aí saiu menos pele, mas saiu pele e viu que ela abriu também, né? É que essa daqui era piorzinha, né? Era mais pra dentro. Sim, essa aí tava bem mais encurvada. É. E aí E aí E aí E aí Como respondeu bem pra tua pele e o peeling? Sim. Olha essa aí, olha essa aí. Então, achei que nem tinha tanta pele. Uhum. Olha embaixo. Olha ali. Uhum. Nossa. Que maravilhoso isso aqui. E é grossa. Pega na ala pra tirar. Uhum. E olha a parte dobrada que tava dentro da unha. Assim, né? Uhum. Aquela que tinha isso. Essa dobra de ontem também tinha essa dobra. Claro, bem menor, né? Sim, claro. Nossa. Olha aí. Uhum. Tô vendo. Muita pele. Essa eu acho que vai ser o recorde da manhã de todas. Porque ela tá com a queratina aqui no leito, ó. Então, a unha bate aqui e se esfacela, sabe? Nossa. É muita dor ainda. Tá vendo o de amarelo mais escuro, onde tinha mais, né? Exatamente. Não, ela não tinha espaço pra crescer. Uhum. Não. A gente sentia a dor, automaticamente tu ia lá e cortava. Sim, sim. Era... Olha ali. Nossa. Essa eu acho que foi a maior, né? Eu acho que sim. Impressionante. Agora, essa pele grossa não vem mais. Uhum. Agora, a tua unha vai conseguir vir livremente aqui. Uhum. Vamos dar um tempo pra gente colocar, poder colocar órdice. Uhum. Isso aí, só vai, tu vai ver. Ah, vai ficar ótimo essa unha. Vai voltar até a unha normal. Tantos anos, né? Sim. Traumatizando ela. Que alívio de ver. Amo. Tá? Então, o trauma físico aqui nós não vamos mais fazer, tá? Tá. Vamos cuidar o máximo pra te cortar em casa. Porque tu vai voltar aqui só daqui uns 40 dias, tá? Uhum. Que eu preciso do crescimento dela. Pra te cortar em casa, tu corta só aqui, ó. Uhum. Tá? E assim, ó. Sei lá. Tenta não olhar. Porque essa pele não vai se criar mais, né? Então, tu não vai sentir essa agonia que tu te sentia, entendeu? Sim, não. Ela vai crescer e não vai me incomodar. Não, não vai. Porque tu só mexia porque te incomodava. Não. Era muita dor. Assim, se ela estiver com muita pele e sapratilha, que nem eu tô hoje, eu não conseguiria usar. Uhum. Aí, ela ficar pegando ali, ia ficar incomodando. Uhum. Muitas das vezes, a pele, ela dói mais que na unha. Ah, sim. Uhum. Deve ter alguém ali fora. Ó. Então, tá. Vamos esperar o teu retorno. Olha que é. Isso ainda vai sair, tá? Uhum. Tu vai ver que de vez em quando vai ter umas peles soltas, assim. Uhum. Mas daí, tu pode puxar ela sem cortar, tá? Sim. Dá uma segurada. Tudo tranquilo? Sente nada? Nada, nada, nada. Tá. Então, a gente fica no aguardo do crescimento dela pra gente colocar lá de cima. Gente, fibra recolocada. Fibra 0,20. Porque ela é uma unha ainda muito fina, né? Agora, vocês percebam que já tem praticamente a largura... Ai, tô com cola aqui no meu material. Praticamente a largura da unha já tá aparecendo aqui. Mas isso aqui é assim, né, gente? Dez meses, doze meses pra ela vir até aqui, né? Então, a gente vai ter que acompanhar durante muitos meses. Eu tava aqui num dilema com a paciente se eu finalizava o vídeo agora ou não. Mas como foi a primeira vez que a gente colocou a fibra, na segunda vez, quando ela retornar aqui, vai tá muito mais diferente. Vai tá muito melhor a unha dela. Então, nós chegamos juntas na conclusão de que nós vamos esperar mais um pouco o crescimento da unha... Pra que a gente consiga um resultado melhor aqui, pra mostrar pra vocês. Olha essa segunda unha como abriu. Tá linda até na filmagem. Porque no primeiro vídeo, essas aqui estavam bem pra dentro. Dá pra ver a diferença. Não, olha essa unha. Então, a paciente, ela comentou que ainda, depois do peeling, ainda começou a soltar pele em casa. Então, ela dá uma removida, assim, mas nada demais. Ela não mexeu mais na unha dela. E isso é super difícil pra pessoas que estão acostumadas a limpar bastante. É super difícil. A paciente tá super de parabéns pra deixar, ó... Ela tá super disposta a deixar a unha dela normal, né? Então, claro que mesmo da próxima vez, eu mostrando pra vocês, nós não vamos chegar num resultado final. Porque, como eu disse, essa paciente, dentro de um ano, vai tá com a unha perfeita, né? Então, eu vou mostrar ainda mais um pouco pra vocês. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver daqui uns dois meses como é que ela vai tá. Ai, gente, olha... A unha dela... Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Tirei as fibras hoje, tá? E é o seguinte... Não vou colocar mais. Porque a unha dela é uma unha muito frágil, tá? Se eu abrir demais aqui, ela vai acabar descolando. Ó, percebam aqui, tá vendo? Tá um pouquinho descoladinha. Não criou mais aquele excesso de pele que ela tinha aqui. Então, ela vai continuar o tratamento comigo. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque a unha dela tá totalmente íntegra. Ela não sente mais dor, tá? Tá forte, mas não tão forte a ponto de a gente colocar a órtese metálica. Talvez a gente não vá colocar a órtese metálica, na verdade. Porque ela é uma unha muito fraca. Mas a raiz dela... Ela é encurvada, sim. Entende? Então, assim... Tem certas coisas que a gente não pode ir contra a natureza. No caso, a unha dela é muito encurvada. Então, eu não posso arregaçar a unha dela com órtese, que a gente vai acabar descolando a unha dela do leito. E não é isso que a gente quer, né? Dando a sequência nesse dedo aqui... A mesma coisa, tá? A gente conseguiu abrir aqui. Mas... Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Não sei se o zoom vai ser bom o suficiente pra ver. Aqui o leito dela tá quase sem queratina. Quase sem unha, ó. Tá? Porque daí a gente abriu aqui e soltou um pouquinho da unha dela nessa lateral. Então, eu não posso colocar mais órtese aqui, porque senão vai soltar. Então, eu preciso do crescimento da unha, deixar ela mais firme, né? Não posso ficar fuçando demais. Preciso que ela cresça. Entendeu? Então, gente... A paciente... Ah, assim, ó. Tá super de parabéns, porque não mexeu mais, né? Isso é um grande avanço, né? E o que que a... Não cortei mais nada na lateral. É, e tu vê que não tinha aquele grande excesso de pele. Então, daí o que que acontece, gente? Como a gente fez o peeling, diminuiu bastante a pele na lateral. E aí, a paciente automaticamente diminui a vontade de mexer, né? Se não tem dor, né? Porque quando tem dor, a gente tende a querer mexer. E daí, em casa, não consegue só tirar a pele dela. Ela vai lá cortar a unha, né? E aí, cortando a unha, daí já dá a zebra total, né? Daí, inflama, daí traumatiza a raiz, né? Então, gente, percebam que a unha, a raiz da unha dela é muito encurvada. Isso é genético, tá? O avô dela tinha, outras pessoas da família também têm. Então, a gente não pode fugir da naturalidade dela, certo? A gente tem que continuar normalmente, cuidando do crescimento da unha, limpando bem as laterais, sem cortar a unha, pra que a unha venha no formato que ela realmente é do teu dedo, né? Depois a gente vai chegar nesse ponto. Sim. A gente vai seguir cuidando, seguir o tratamento, seguir cuidando do crescimento da unha. Tu não vai mais passar por aquilo tudo que tu já passou na vida, pelo amor de Deus, né? Desde adolescente, né? Sim, 15 anos já. Imagina, é muito tempo, né? Agora a unha dela tá completamente unha mesmo, né? A gente fizeram uma... Eu vou colocar uma foto do início do vídeo por agora, pro pessoal ver. Porque daí quando tu vê no início, pra chegar até o final, às vezes a gente esquece como era lá no início, né? Acho que eu nem lembro mais como é que era. E eu vou botar aqui, bem no teu vídeo que tiver. Acho que tu não vai reconhecer o primeiro vídeo, talvez. Tá bem diferente mesmo. Eu tô bem orgulhosa, tá? Um baita tão trabalho. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tratamento, tá? Escrevam aí embaixo. Comente aí o que vocês acharam desse início desse tratamento, porque eu ainda não terminei. Ainda tem muito o que melhorar. Já falei pra paciente. Ela ainda vai ter uma unha muito mais bonita do que tá hoje, né? Hoje é uma vitória, porque ela não tem mais dor, não tem mais inflamação. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ative aí o sininho pra receber todas as notificações. E compartilhem, gente. Tem uma flechinha aí embaixo do vídeo. Compartilhem no WhatsApp, no Facebook, aí nos directs. Que tem muita gente com esse problema, assim, de ansiedade. Que mexe, que incomoda, que irrita, que tem pele. Certo, gente? Pra as pessoas conhecerem o trabalho da podologia e ver que sempre tem uma solução. Certo, pessoal? Grande abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.